Já vamos começar direto acionando ele, o repórter mais sombrio do Mato Grosso do Sul. Ele que fica nas espreitas, só ali ó, de olho. Rapaz do céu, tá ele aqui na tela aqui ó. Alfredo Neto, boa tarde, já tô vendo que você tá aí na terceira DP. Meu amigo, fala pra gente a bronca de ontem pra hoje. Olá, boa tarde Israel, boa tarde a todos que nos acompanha pelo Pulseira de Prata. Estou aqui na terceira DP, pra onde veio o boletim de ocorrência de um linchamento ocorrido no final da tarde de ontem lá no Residencial Novo Oeste, no Conjunto Habitacional Novo Oeste, Residencial Andorinhas. Por volta das 18 horas, a Polícia Militar foi chamada para tentar apartar uma briga que estava havendo. O que a polícia não sabia é que se tratava de um linchamento. Um homem de 41 anos que estava sendo acusado por um suposto atobiceno. Ele contou aos policiais que ele tem hábito de acordar cedo para ir pro trabalho e com o short de dormir ir até a sacada do apartamento pra pegar as coisas, uniformes, sapatos, material de trabalho e depois se arrumar e ir pro serviço. E que essas pessoas incomodadas teriam chegado até a uma facção criminosa que comanda a região e denunciado ele por estupro. Aí virou aquele quebra-pau. O homem chegou do trabalho, foi espancado a socos, pauladas, tijoladas, perdeu os dentes da boca, teve vários hematomas no rosto e, para não morrer, fugiu até o residencial vizinho e invadiu um apartamento assim que viu a criança abrindo a porta. O dono do apartamento, não sabendo do que se tratava, fechou para que esses agressores não entrassem e não ferissem a família dele que estava dentro do imóvel. A casa foi apedrejada, a porta de Blintex danificada, um televisor quebrado. E assim que a polícia militar chegou, precisou de reforço do Getam, o Grupamento Especial Tático de Motos e também da Força Tática. E para conter os ânimos da multidão ali, que passava de 20 pessoas, foi necessário os militares fazerem a dispersão deles com balas de borracha. Assim que acabou o tumulto, os policiais chamaram o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que socorreu esse homem de 41 anos até a UPA, onde ele passou por exames médicos e ficou em observação e, depois de receber alta, foi levado para a DEPAC, onde registrou o boletim de ocorrência. Na madrugada de hoje, Israel, uma das pessoas que estava ali no tumulto e que teria levado um dos tiros de borracha, ligou para o SAMU para pedir um socorro para ser levado até a UPA, porque ele estaria em uma residência na Circular da Lagoa, ali na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, e estaria passando mal após o hematoma causado por esse disparo acabar ali causando dores para ele. Mas, assim que a polícia chegou junto com o SAMU, o caso foi resolvido no local e o rapaz só passou por atendimento rápido e foi liberado. Agora fica a vítima sem ter o que fazer, já que ele não pode voltar para o apartamento a qual ele vivia. Se voltar, a situação não vai ficar boa para ele, Israel.